O projeto da Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA, enche de esperança a vida de mais de 150 crianças e adolescentes acompanhados pela instituição. As cartinhas com os pedidos de presente de Natal já estão sendo escritas. Francisco Rian é autista e por ter dislexia ainda não sabe escrever, mas desenhar é com ele mesmo. Por enquanto, a mãe dele é quem escreve uma cartinha de Natal que vai para esta caixa, junto com mais 154 pedidos de crianças assistidas pela Associação Amigos dos Autistas. Essa iniciativa deles é muito importante para a gente. Eles aguardam o ano inteiro para quando chegar essa data para pedir o que eles querem, já que a gente não tem condições de dar, né? A gente vive do benefício, então não tem como a gente dar. O desejo de receber um presente de Natal sempre desperta numa criança, olhares ansiosos e sorriso no rosto. Esta é a Francisca, moradora do bairro Cristo Rei. Sem condições de realizar o desejo do filho que há 10 anos é acompanhado pela AMA, bem emocionada, ela comenta sobre a importância dessa campanha de Natal. É muito importante, ele se sente muito alegre, principalmente com essa campanha. Eu fico até emocionada porque muitas vezes a gente sobrevive de um benefício que a gente não pode realizar um sonho dele, que às vezes é simples, mas a gente prioriza medicações, prioriza alimentação. Então a AMA faz esse trabalho belíssimo com a gente, fazendo um amigo de Natal. Há sete anos que a AMA realiza a ação. O projeto ajuda crianças e adultos de baixa renda que são assistidos pela associação. É também uma forma de nós podermos contemplar a todos os autistas, porque a gente fazia campanha de arrecadação e nem sempre a gente conseguia brinquedo para todos. Algumas vezes a gente precisava fazer sorteio, né? Então essa ideia da cartinha do Natal que a sociedade adote, ela também vem ajudar, porque muitas vezes a criança, o adolescente, o adulto, acaba pedindo uma coisa que faz parte das necessidades do dia a dia e que a família não tem como conseguir. Bom, e agora eu vou abrir a caixinha de cartas da AMA. E ó, eu peguei uma caixinha aqui do Pedro Matheus, vamos saber o que é que o Pedro Matheus quer. Olha, ele é um adulto, tem mais de 20 anos, tem 26 anos e diz o seguinte, gosto muito de música, por isso eu ficaria muito feliz se ganhasse de presente um radinho de pilha médio que toque AM e FM. Então tá aí. Eu vou guardar com muito carinho essa caixinha do Pedro Matheus. E ó, as outras caixinhas vão continuar aqui na caixa, esperando por você. As vezes querem tão pouco, né? Um radinho de pilhas. E a AM e FM, Pedro, você vai ter seu ráudio, tenho certeza. Se você quer ver e rever essa reportagem ou todo o nosso conteúdo, já está disponível no nosso aplicativo CV Play. Baixe agora, é de graça, CV Play, CV a qualquer hora e em qualquer lugar.